Abertura Aleluia 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 Senhor, Senhor, comigo nessa noite, nesse dia Aleluia Terra cada um Abertura Diva a tua gloria Vanderlei Luxemburgo, vai pro YouTube, hein? Vai parar? Diz aí, né? Vai pra si, que eu te aleluia Márcia, vai pro YouTube, hein? Vai pra internet Diz aí, né? Amanhã vai pro YouTube E Deus meu Deus me chamou Ele se queira aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Deus me chamou Ele se queira aqui Vou te adorar O meu prazer é te servir Tio, Tio, Tio Tio, Tio Diz aí Não tinha mais viver Não tinha mais viver Isso que eu senti a ter Tio, Tio Tio, Tio Tio, Tio Que Deus meu Tá bom, tá bom, cara Tá bom, tá bom 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Marilene, gostando do passeio pela roça? Entrevista na roça Tiradente Onde você vem com dente e volta sem dente É ruim Parei para ajudar a Marilene Você pode botar para ter o YouTube Você pode botar para ter o YouTube A Inete Só rei Aquela montanha lá Coisa linda Aquilo lá que o pessoal do YouTube não conhece Esse povo do YouTube Me dá aqui para ele poder ir tirando o carro A Inete A Inete Não, que abre o carro aí Para ele Em tubos Tchau, Inete Tô gravando, hein? Bate firme, Henrique Você tava batendo aqui agora Peixe, bate firme Vai, peixe Vai, já Vai, isso Isso, isso Bate firme Vai, muita água Vai, vai Vai, muita água, peixe Parou Ah, a motorzinha faz muito Vai, já Vai, mais que o sol A motorzinha tava fazendo uma batidão de água Vai, bate para eu ver Bate a pé Isso Vai, cara, eu vi Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pastelaria Aliança É aqui que nós achamos Uma pasteleira de mão cheia Uma pasteleira internacional Oi Tô filmando, hein, Val Ei Ih, olha lá Ela subiu Tá fugindo, tá fugindo Você fala aí, Prevista A Valdriene Você quer ficar famosa? Vou te botar Vou te botar no Orkut É, não quer Deus tu é